Foi durante um trabalho de patrulhamento dos policiais da ROCAM Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas no bairro Beija-Flor Os militares encontraram maconha, cocaína, crack e uma balança de precisão Escondidas em uma área de mata Quatro homens foram identificados e presos e suspeitos de tráfico de drogas Durante as incursões, a incursão no caso, nos deparamos com alguns indivíduos comercializando drogas ali Sendo que um deles tentou se invadir, foi detido pela equipe no local Sendo localizado aí, já no início, uma grande quantidade de porção de maconha Próximo a esses indivíduos Também foi localizado o balanço de precisão Esses indivíduos são conhecidos da equipe, já foram presos em outras situações Então, efetuamos buscas no local, ali uma área grande de mata Sendo solicitado apoio da equipe Rotam e a equipe Rotam Canil Que estiveram no local e ajudaram nas buscas Sendo ainda localizado mais um tablete de substância análogo à maconha E mais uma pequena porção de cocaína, crack e mais maconha Diante da situação, todos foram encaminhados à 19ª SDP para as providências cabíveis Ao todo, foram apreendidas 12 buchas de cocaína 34 pedras de crack Um tablete de maconha Várias porções de maconha Dinheiro Uma balança e celulares Tudo foi entregue na delegacia e estão à disposição da Justiça E estão à disposição da Justiça Várias porções de AI